E aí galera, acabamos de chegar aqui em Cocô Sul E aí Aí vamos morar bem E a pracinha Olha aí, a igreja é uma igreja muito, muito preservada, não é mesmo? Muito muita coisa Isso aí, chegamos Mais um ali, olha Isso aí Vou de cima, acabamos de chegar Tá ficando aí Tá ficando aí Tá ficando aí